De outro mundo, de outro planeta, FBB, aqui é faixa preta, faixa preta, faixa preta Aí, 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 ritimado, é o canal do brabo É o vício, é o vício, é o vício Beça, 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 beça Bebe é saber o que ela viu, que se apaixonou na hora Foi menôgem dando fuga de rasante no colê Quer saber o que ela viu, que se apaixonou na hora Foi o MB dando fuga de arrasante no colal Foi um doadão de arrasado Foi assim, durante fuga de arrasante no colal Foi aqui, durante fuga de arrasante no colal No início ficou com medo, só com papo de maluca Fica suave, amor, menor é piloto de fuga Fica suave, amor, MB é piloto de fuga Fica suave, amor, o Lowe é piloto de fuga Física, homem, bota, o fosso, fosso é legal Física, homem, bota, o fosso, fosso é legal Tropa do Pinocchi, essa carinha que é do mal Tropa do Pinocchi, essa carinha que é do mal Ela faz o motif com várias fotos excitantes Já peguei a visão dela, ela quer chegar, traficante Todo fim de semana, ela brota no bailão Veio pro final feliz, querendo dar pros irmãos Desce xaraquinha, desce xaracão Quem representa, vou dar um lance, um copão Desce xaraquinha, desce xaracão Quem representa, vou dar um lance, um copão Quem representa, vou dar um lance, um copão Trapa, trapa, trapa do final, trapa, trapa do final Quadrilha do Magrão, quadrilha do Magrão O que é saber? Agora eu sou solteiro e ninguém vai me segurar Fode, 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 minha piroca de bigode Fode, fode, minha piroca de bigode Te separei, tô solteira agora Eu vou lutar, senta na piroca nova Te separei, tô solteira agora Eu vou lutar, senta na piroca nova Tá solteira, tá carente, tu quer ficar diferente Tá solteira, tá carente, tu quer ficar diferente Senta, 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 senta na pica torta Senta, 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 senta na pica torta Senta, 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 senta na pica torta Ominão tem fute na pica torta Seu ca, seu tá, seu tá, seu ca, seu tá na moral Seu ca, seu tá, seu tá, seu ca, seu tá na moral Vai, 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 vai É o vinho, é o vinho, é o vinho Vai, 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 vai Aqui no canal do Coque É só ter trata Tantação com o bagulho é dardão Trava essa puta aqui, quando são vadas Senta malvada, praxa malvada Trava na ponta, ela bem que não para Não senta malvada Na relíquia do ali, na relíquia do ali, na relíquia do ali Vai, 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 vai O Zorro vai passar Vai Com fuzil que não trepa E come xereca, e come varas xereca Na relíca do L.O. vai, vai tropa da doi Na relíca do L.O. vai tropa do zorro, do zorro O zorro vai passar, vai O zorro vai passar, vai O zorro vai passar, vai Argentina, argentino Eu vou cair de treta Vou foder sem camisinha, vou já foder Tenta cabucetinha, safada Rebole que canavara Rebole que canavara Pro Bené, pro Himalaia Rebole que canavara Pro capum do Himalaia Naimão, naimão, naimão no DN Fode, fode minha buceta Naimão, naimão no DN Fode, fode minha buceta Tenta, pustenta, pustenta, pustofigote Tenta, pustofigote A tropa, a tropa do Ima Que lançou uma nova moda A tropa, a tropa do Ima Que lançou uma nova moda Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Na Relicadony Na Relicadony Na Relicadony Na Relicadony Na Relicadony Nega tropa do chape Ela pede Vem mota Paca tudo Mota, bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota, bota Ouvir, ouvir, ouvir Vem, vem, vem fazer besteira O que tu não fez casada Tu vai fazer solteira Vem, vem, vem Vem fazer besteira O que tu não fez casada Tu vai fazer solteira Então vamo pro quarto Comigo pelado e doce da conforça da minha piroca Senta, 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 senta Sua puta água, sinal Senta, 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 senta Sua puta água Sinal Trabalho no final Trabalho no final Trabalho no final É seleção do final Trabalho no final Esse é o pique no final feliz Daquele jeitão Lança pra elas, aquela puta Que ela gosta Tenta, senta, senta na pica torta Tenta, senta na pica torta Tenta, senta na pica torta No fim, no final feliz Olha o que o menor já fez No final feliz Olha o que o menor já fez Ela brotou no baile com a Miguel e com o menor doce de uma vez Ela brotou no baile com a Miguel e com o menor doce de uma vez Aqui no baile do final Isso já virou costume Aqui no baile do final Isso já virou costume O Luan chamou ela Pra fazer um Vuk Vuk O Calan chamou ela Pra fazer um Vuk Vuk Os criados se convocou Hoje rola sacanagem Vai mulher se preparando Hoje tu fode na laje Vai ficar de quatro Vai sentar no pau Hoje você fode Admirando o final Vai ficar de quatro Vai sentar no pau Hoje você fode Admirando o final Hoje você fode Admirando o final É seleção do final Trapa do pedrinho Trapa do pedrinho Neninho da prostituição No baile da bacia As piranha chegam aqui Doida pra entrar no clima Na tropa da bacia Eu vou dar minha xereca Na tropa da bacia Eu vou dar minha xereca DJ Marcelinho Vem me macetar Vem, vem DJ Léo De quatro Me arrebenta DJ, DJ FB Vem, eles catuca 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 Tá buceta Hoje é dia da cachorrada Moite das safada Hoje é dia da cachorrada Moite das safada Vem me dar a pirocada 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 Vem tá usada Vem tá usada Vem tá usada No pistão, pistão da betal Betal usada É no complexo do BQ Toda vez briga no baile Sempre a mesma palhaçada Sempre briga no BQ Sempre a mesma palhaçada O cultivo é o FB Homem das vinte namorada O Osinho e o Dovei Homem das vinte namorada Debochado de cantinho de lança Ligando pra nada Debochado de cantinho de lança Ligando pra nada Pois, 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 chacoalhar minha jota Na tua pirocadura Pois, 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 eu sou filho da puta Me foge, seu filho da puta Me foge, seu filho da puta O Mutivel é o FB, homem O Osinho e o Dovei O Mutivel é o FB, homem O Osinho e o Dovei Pois, 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 eu sou filho da puta Me foge, seu filho da puta Pois, pois, eu sou filho da puta Me foge, seu filho da puta Tô pra dozama Tô pra dozama Tô pra dozama Dá cunidade, cunidade, morador Abre espaço pro trembado Tempo, tempo cobra, tempo cobra Tempo da venda, tá bom, é legal Os novinhos da queixa d'água lançou uma nova moda A tropa do Osama é que lançou uma nova moda Fecha a cara, bolada Com elas arrancou no riso Fecha a cara, bolada Com elas arrancou no riso Ela fala que odeia No final é o mesmo Jovenal socando dentro Ela louca gemendo Diamante socando dentro Ela louca gemendo O bebê eu socando dentro Ela louca gemendo É de meu filho socando dentro Ela louca gemendo E foda gostosa Carnavinha aqui do cobra E foda gostosa Carnavinha aqui do cobra Osama, bandido canalha Mano Juninho Bandido canalha Diamante Bandido canalha Joaquim Bandido canalha Tapa de Osama Tapa de Osama Tapa de Osama Boa Tapa de Osama Tapa de Osama Onde Amope Quanto é transtão, de poxa do saco, toca-vá Tio-toio a culpa, você é vagabundo Tio-toio a culpa, você é vagabundo Pode espotar Protam, 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 botam, botam Mais com cata, pode esbotar Arofia, si, a barra no imbalando Soca-soca Toca-soca Soca-soca Toca-soca Soca-soca Soca-soca Trabo-NET 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 E a noivinha do Bali da França Pão chorar, reclamo de amor na tensão Gero bancada e vaz vazão Ela pergunta, quer saber quem é? Só pão um pouco pra ver o que é Trabo do calo pode me dizer Trabo do calo pode me dizer Os vídeos tô com que boiado Aqui é só lançamento rolado Foi de essa piranha A tropa da França que lançou uma nova moda A tropa do Messi que lançou uma nova moda A tropa do Galo que lançou uma nova moda Pois é, pois é essa xereca de paquitivê sou Veja o granó, veja o granó, veja o granó Pois é, pois é essa xereca de paquitivê sou Pois é, faz essa xereca de paquete, te besou Pois é, faz essa xereca de paquete, te besou Trabo do Messi, que a noivinha do baile da França Trabo do Messi, que a noivinha do baile da França Vou chorar, chegando de amor na tensão Zero mancada e vazio razão Ela pergunta, quer saber quem é? Só com o carro pra ver o que é Trabo do Messi, pode me dizer Trabo do Carlo, pode me dizer Trabo do Messi, pode me dizer Trabo do Carlo, pode me dizer A tropa da França que funciona uma nova moda A tropa do Messi que funciona uma nova moda A tropa do Galo que funciona uma nova moda Pois é, faz essa xereca de paquete, te besou Pois é, faz essa xereca de paquete, te besou Veja o ganor, veja o ganor Pois é, faz essa xereca de paquete, te besou Pois é, pois é, só xereco de pó que a gente te versou Pois é, pois é, só xereco de pó que a gente te versou Pois é, só xereco de pó que a gente te versou